Muito bem, senhoras e senhores, amigos que curtem o canal Turismo com Cacimiro, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Vamos fazer um passeio pelas grandes avenidas dessa cidade. Avenidas de Santa Bárbara do Oeste, aqui no canal Turismo com Cacimiro, hoje. Quero pedir a Deus que te ilumine, que te proteja, que te dê muita paz e muita saúde para você e para toda a sua família. Vamos juntos fazer esse passeio hoje? Então vem com a gente! Esta é a rua Duque de Caxias, Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Se inscreve em nosso canal, dê um joinha no joinha, ativa o sininho, deixe aqui seus comentários. Será um prazer muito grande respondermos a todos, tá bom? Vocês estão na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui na rua Duque de Caxias. Pois é, agora nós estamos aqui na rua João Lino. E essa rua aqui, ela se torna uma avenida. Agora é a Avenida Monte Castelo. Olha aí, Avenida Monte Castelo, Santa Bárbara do Oeste. Avenidas de Santa Bárbara do Oeste, aqui no canal Turismo com Cacimiro, hoje. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quero mandar um abraço a todos dessa cidade linda, Santa Bárbara do Oeste, onde temos vários vídeos já aqui. Temos alguns vídeos que são líderes de audiência, fazem sucesso aqui no canal Turismo com Cacimiro. Santa Bárbara do Oeste em destaque hoje, novamente aqui no nosso canal. Que legal, hein, gente? Vocês conhecendo essa região tão bonita de Santa Bárbara do Oeste. Olha que avenida legal! Avenida Monte Castelo. Que legal, que nome bonito, hein? Avenida Monte Castelo. Você que já passou por essa avenida, você que já circulou por aqui, de manhã, à tarde, durante o dia, está curtindo a gente em algum lugar do mundo, né? Onde você está aí, em algum país, em outros países longe do Brasil, mata a saudade aqui através do nosso vídeo. Curte bastante, viu? Olha que linda essa região aqui, hein, gente? Aqui tem uma rotatória. Às direita, o pessoal vai para a cidade de Iracemápolis. Virando à esquerda aqui, onde a gente vai, para ter acesso à outra avenida, nós vamos sentindo a rodovia Luiz de Queiroz. Está aqui, ó. A SP 304. Está aqui, ó. Ali na frente tem um grande supermercado. É um condomínio muito bonito. Está aí, ó. Quem vai nessa direção aqui, vai sentindo a rodovia Luiz de Queiroz. Está bem ali na frente, onde nós já temos um vídeo também. Aqui, à nossa direita, está o supermercado Pag Menos. Olha aí, a um quilômetro, a Luiz de Queiroz. Aqui é a nossa frente. Não que nós vamos ter acesso a Luiz de Queiroz agora, de jeito nenhum. Nós já temos um vídeo lá. Nós vamos até no final dessa avenida aqui para mostrar para você, que é muito linda essa avenida. e vamos retornar e ter acesso a outra avenida, que nós vamos divulgar o nome para você daqui a pouco. Vai ficando por aí. Assiste esse vídeo inteiro. Você vai ter oportunidade de visualizar lugares belíssimos aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vem com a gente. Olha aí, Piracicaba Americana, Rodovia dos Bandeirantes. Daqui a pouquinho, a 500 metros, viu? Você indo por aqui, você tem acesso. Aqui, a nossa direita, está o Terminal Metropolitano. Aqui, de Santa Bárbara do Oeste. E nós vamos voltar daqui, viu? Obrigado pelo carinho de vocês que estão vindo com a gente, passeando, conhecendo essa região aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que não mostramos em outro vídeo. Está vendo? Aqui, o pessoal vai para a Rodovia dos Bandeirantes, para Piracicaba. E nós vamos voltar, não é? Olha aí, estamos voltando. Daqui a pouquinho, nós vamos ter acesso a outra avenida muito importante e vamos mostrar para vocês. Olha aí, meus amigos, agora nós estamos em outra avenida. João Ometo é o nome dessa avenida que estamos indo agora mostrar para vocês, tá bom? Então, essa região aqui tem vários condomínios, viu? Condomínios de alto padrão. Está aí, ó. Avenida João Ometo, Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Vocês nem imaginam, pessoal, a felicidade da gente de poder estar por essa cidade, mostrando para você, dando oportunidade de você conhecer aqui. Tem cidade que a gente já conhece, porque voltamos outras vezes, né? Mas tem cidade que a gente acaba conhecendo junto com vocês. Então, é importante que vocês acompanhem o nosso vídeo até o final, para você ter essa oportunidade de conhecer, para a gente não conhecer sozinho, não é? Que legal! Um abraço para todos vocês aí que estão permanecendo na nossa audiência. Muito obrigado mesmo! Que legal! Vamos junto! Essa é a Avenida João Ometo, Santa Bárbara do Oeste. Olha, pessoal, e ela também segue em sentido a Luiz de Queiroz, como nós estávamos na outra avenida lá, que mostramos para vocês agora há pouco. Essa aqui também segue em sentido a Rodovia Luiz de Queiroz. Eu não conheço, mas pode ser que tenha alguma saída também para essa rodovia. Está bem ali na frente, olha lá, onde está passando aqueles carros lá. Você já visualiza no fundo do vídeo. Praticamente, nós vamos voltar para trás também, procurarmos outra avenida para vocês, para mostrar aqui. Olha lá, lá no fundo do vídeo é a Rodovia Luiz de Queiroz. Olha lá, onde está passando aqueles carros que vocês estão vendo. E aqui termina essa avenida onde estamos ali. Ao fundo tem um pessoal aí fazendo aula de direção, né? Olha lá, de moto. E nós vamos voltar daqui. Vem com a gente. Está aí, estamos voltando novamente. É isso aí, conhecendo a Avenida de Santa Bárbara do Oeste. Olha essa ponte aqui no centro da cidade. Aqui, as esquerdas vão para o centro, as direitas, a Avenida Tiradentes e a Avenida dos Bandeirantes, aqui é onde vamos. Olha aí. Que lugar bonito aqui. Confesso para você que eu não conhecia essa região de Santa Bárbara do Oeste. Por isso que é bom vocês estarem acompanhando o nosso vídeo até o final. Foi o que falamos, né? Se vocês saírem do vídeo, perdem a oportunidade de conhecer junto com a gente. Olha que bacana. Pessoal, às terças e sexta-feira, às sete horas da manhã, tem vídeos novos aqui no canal Turismo com Casimiro, viu? Todas as terça-feira e às sexta-feira, às sete horas da manhã, sempre novidades no nosso canal. Que legal, hein? Sempre tem um vídeo de estradas, de cidade, né? Sempre novidades no canal Turismo com Casimiro. Vocês não percam, às terças e sexta-feira, às sete horas da manhã. Você que está assistindo o nosso vídeo hoje, aí no Espírito Santo, Alagoas. Você do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Ah, meus amigos do Rio Grande do Norte, um abraço para vocês. Pessoal aí do Rio Grande do Sul, pessoal de Mato Grosso do Sul, pessoal de Mato Grosso, de Rondônia, do Pará, do Acre. De todo o Brasil, acompanhando nossos vídeos, nos prestigiando com a sua audiência. Que bom, que maravilha que vocês estão com a gente. Quanto isso nos deixa felizes, nos dá segurança, nos dá a certeza que estamos no caminho certo, viu? Olha que avenida bonita, a avenida Tiradentes. Está passando aqui um carro camuflado, deve ser algum lançamento, né? Que vem por aí, está vendo? Ele está disfarçadão assim para ninguém saber quem é ele. Como se diz, quem sou eu? Você precisa esperar o meu lançamento para você descobrir. Está aí, ó. Olha que lindo vai ser. Será que você vai andar em algum carro desse para o Brasil afora? Será que teremos a oportunidade, né? Está aí. Todo bonitão, camuflado, não é? Esperando a ordem certa para aparecer. Ah, que legal, hein? Esses carros, pessoal, quando estão assim, estão fazendo o teste, né? Eles viajam por todo o país. Eles entram em estradas de chão, vai para o meio do canavial. É para fazer teste. Verdade. Do jeito que ele está aí, não dá para saber de qual montadora que é. Hã? Qual nome? Tem que aguardar. Pessoal, quero agradecer o carinho de vocês que estiveram até aqui com a gente, passeando por Santa Bárbara do Oeste, pelas avenidas de Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado pelo carinho, viu? Quero pedir a Deus que te ilumine, que te proteja, que te dê muita saúde, muita paz para você, para toda a sua família e convidar você para estarmos juntos no próximo vídeo em alguma cidade por esse país afora. Tchau, gente! Até lá, um abraço! Tchau, tchau, tchau!